Vamos aos outros assuntos da cidade. Depois de denúncias de fraudes, o Ministério da Saúde decidiu anular um concurso público com quase 500 residentes médicos aqui no Rio de Janeiro. Depois de horas de estudo e dedicação, Bernardo realizou o sonho e garantiu uma vaga de residência no último concurso. Mas agora a felicidade deu lugar à revolta. Aprovado e bem colocado nas provas, ele terá que refazer o processo seletivo por causa da fraude. Essa anulação eu não achei correta, não achei a coisa mais justa a se fazer, que investigue esses 22, mas que mantenha a vaga para os que passaram honestamente. As suspeitas de irregularidades surgiram na semana passada. Os resultados publicados no último dia 31 mostram que as notas de 22 candidatos, líderes na classificação de 8 especialidades, eram passíveis de desconfianças. Eles gabaritaram as provas de cirurgia geral, pediatria, ginecologia e obstetrícia, além de medicina preventiva. No entanto, a quinta prova, a de clínica médica, os candidatos não conseguiram acertar mais do que 45% das questões. O processo seletivo foi organizado pela empresa TR Assessoria Pública. Diante das suspeitas, o Ministério da Saúde afirmou que acionou a Polícia Federal e o Ministério Público Federal para apurarem as denúncias. O órgão informou que avaliou ainda os cartões de resposta e comprovou a falha na contabilização das notas de 22 candidatos. Depois da análise da Defensoria Pública da União, foi constatado que as notas dos cartões resposta eram diferentes das divulgadas pelo resultado oficial. Diante do problema, a organizadora do concurso, a TR Assessoria Jurídica, admitiu uma falha técnica no equipamento responsável pela análise dos resultados. A mesma máquina de leitura ótica que fez a leitura desses cartões de resposta, ela poderia ter atribuído pontuação intermediária para outros candidatos. Então não haveria nenhuma garantia de lisura desse certame. Então o ideal é que fosse anulado para todos, não só para os 22, mas como o restante dois aprovados. O Ministério da Saúde vai informar o calendário para a realização de um novo concurso na semana que vem. Essas vagas eram para os seis hospitais federais aqui do Rio de Janeiro, também para a Fiocruz e para o Instituto de Cardiologia.